Também na cidade, a polícia militar recuperou um celular que foi roubado no meio da rua de um adolescente de 13 anos. A vítima disse que foi abordada por um indivíduo que a agarrou pelo braço e ainda a ameaçou no momento em que o criminoso tomava o aparelho dela. Por fim, o jovem foi empurrado e o homem fugiu. Imagens de câmeras de monitoramento instaladas próximas ao local do roubo ajudaram os militares a identificar o ladrão. Os policiais então foram até a casa dele. Na residência, o homem tentou fugir pelos fundos, mas acabou preso. O celular foi devolvido ao adolescente.